Música Eu não entendo cara Olha a cagada o motoboy O motoboy Ele foi encher o saco só Não vem com essa não, já fui motoboy Placa vermelha e tudo O cara se enfia no meio do corredor e não acelera Que porra A caixinha dele tá sem turba Igual o Kulio já fala O motoboy não recarregou o turbo dele hoje não O motoboy não recarregou o tempo O motoboy não recarregou o tempo